Quando os filisteus atacaram, o exército de Israel foi derrotado no Monte Jeboa. Os três filhos de Saúl foram mortos e ele foi gravemente ferido por flechas. Depois de tentar fazer com que o seu escudeiro o matasse, o qual se recusou a fazer isso, Saúl tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Preferiu fazer isso a ir em cativeiro. Este capítulo marca o triste fim de um ungido do Senhor. Chamado para dirigir o povo de Israel nos caminhos de Deus, Saúl preferiu conduzir-se de seu próprio jeito. Chamado para ser um líder espiritual, Saúl preferiu ser um líder puramente humano. Chamado para ser uma benção, Saúl foi uma grande maldição para o povo, para sua família e para ele mesmo. Chamado para ser vitorioso, Saúl terminou sua vida vergonhosamente derrotado. Ele poderia perpetuar seu nome se fosse obediente, mas preferiu encurtar a sua vida pela desobediência. O mais triste em tudo isto é que pessoas inocentes pagaram cruelmente pelos erros de Saúl. Infelizmente é assim, amigos. Muitas pessoas inocentes pagam a culpa de poucas pessoas corruptas e infiéis. Líderes de verdade devem abençoar a vida de seus liderados e não causar-lhes tragédias. Longe de Deus, o que nos espera é desespero, angústia e morte eterna. Por isso, façamos escolhas sábias e então nos preparemos para as glórias do por vir. Amigos, assim terminamos o livro de 1º de Samuel. Amanhã começaremos o 2º livro de Samuel. Que Deus abençoe você. Amém.